Música Amazonas Energia em Manaus Trans segue os trabalhos pela noite para desobstruir a pista sentido Amazonas Shopping na Avenida Efigênio Salles ou na Centro-Sul de Manaus após o container de uma carreta ter tombado na avenida na tarde desta terça-feira 6 de setembro enquanto o motorista realizava a curva o container com aparelhos de ar-condicionado soltou da carreta atingindo um poste de iluminação o acidente ocorreu por volta de 5 horas da tarde deixou moradores que residem do lado direito da pista sem energia, luz e telefone porque você não pode assistir uma televisão, você não pode ligar um ar-condicionado você começa a ficar preocupado com gêneros alimentícios, principalmente os perecíveis que podem perder esse acidente foi 4h35, quase 21h e até agora não foi solucionado nada o problema gerou um congestionamento de quase 4km os agentes da Manaus Trans tiveram que fazer o desvio do fluxo para a Avenida das Torres e nós tivemos que fazer vários desvios a partir da rotatória do Coroado na saída, no acesso da Avenida das Torres e também no subterrâneo do viaduto Gilberto Mestrinho a partir daí nós estamos trabalhando desde esse horário conseguimos retirar todos os veículos que estavam presos por causa do acidente e agora a Amazonas Energia está trabalhando para recolocar o poste para então voltar a ter energia, porque a gente está sem energia aqui no local a empresa detentora do container já está aqui retirando também o container e a gente espera que daqui a uma hora isso tudo já esteja normalizado e aí a gente espera que isso já está aqui no canal a gente espera que isso já está aqui no canal o